Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma gameplay dessa série nova nossa aí All Way Out aí mano, essa série fantástica aí Estou aí com um co-op aí com o Di Máximo, fala aí Di Máximo Fala galera, Di Máximo na área pra mais uma parte aqui desta grande campanha Vocês estão no canal do Brunão aí, acompanha com a gente, essa parte vai ser sensacional E de comentários aí, estamos com o Alienplay BR, fala aí Alien É isso aí Brunão e Di Máximo, mais uma gameplay aqui de All Way Out Vamos ver o que vai ter aí nesse episódio de hoje Link na descrição aí, passa no canal dos meninos, o canal fantástico E não só do Di Máximo como também do Alien, que é um canal muito top aí Vamos nessa pra mais uma série top, né Di Máximo Vamos pra cima deles agora, vamos pegar esses guardinhas, fazer bunda lele cuecão neles É, e o cara continua dançando ali ó, desde o episódio passado já tá dançando ali Mas vamos pra mais um episódio A série Rê, Rá, Rê, 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 Rê Pra obter acesso à sala e também logicamente o Leo, tá coçando a cabeça, tá com pior do miserável Tá, tá com fuga O Napa é toda hora coçando a cabeça Ô, eu vou até sair um pouco de você, tô perdendo pouco ar aqui, viu O tiozinho ali tá lá, o tiozinho pra tá preso ali, tá muito alegre, véi, dá olhada aí Deixa eu ver, ó lá, tá fazendo aqui ó, 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 que bunda gostosa, ai meu Deus É, a gente tem que tomar, mas pra frente tem que tomar um banho de sol também, né meu, que eu tomei banho de sol ainda Banho de sol, Bruno É, 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 é Então, quanto tempo você esteve lá? 15 anos, mano, 15 f***ing anos E em algum jeito estranho, eu provavelmente vou acabar perdendo esse lugar Hum, de qualquer forma, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito melhor lá Bem, eu não estou planejando de acabar aqui, isso é para certeza Muito bem O cara tá pensando aqui porque ele tá feliz, né, tá curtancinho Ei, pegue sua própria carta Sim, sim, tudo bem Caralho, tomei mó duro aqui, cê viu, pega teu carrinho Ô, louco Tá bom Beleza Vamos lá O guardinha, ô guardinha, vou jogar um baralho, louco Vou conversar com o cara aqui Ô, Fred, olha o Fred Mercury aqui, ó Ah, o Fred? Ele tá vendo Tinder aqui no celular, velho Vamos ver aqui É, miserável Mano, ele precisa colar um carrinho, provavelmente, viu, meu querido Leon El Napa, eu sou El Napa Opa, achei um carrinho aqui Vamos ver aqui, deixa eu conversar com o cara aqui Cabelo de boneca Ei Eu preciso de um carrinho Oh, posso ter seu número, por favor? O que você precisa disso? Ah, são regras e regulações, não tem nada que eu posso fazer sobre isso É só um carrinho, cara Eu preciso de um número Eu preciso de um número Tá, é, meu número, tá, vou, é, convencer ele Vamo lá Você certeza que eu não estou na lista? Qual é o seu nome de novo? Leo Uh, olha a próxima Não está aqui Ô, mano Ô, mano Get over here, you idiot Ah, você viu, né É, que eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho antipático, né Opa Oxi, oxi Opa Se chama Ok, não sai agora Eu não estou planejando Lembre-se, me fura aí Claro De nada Vamo lá Shhh Stop talking, man Vamos lá Obtenha acesso à sala Vamos balançar o carrinho Ó, balançar o carrinho, hein Ô, eu vou passar mal, todo mundo deixou aqui, louco Você tem Vamos ver, vamos passar aqui, vamos ver aqui Vamos lá Ele não passa Fala de empurrar, aperta o bolinho aí, e vê se dá pra colocar umas roupas em cima de mim aí. Aí, ó, aí, garoto. Nossa, viado! Nossa, viado, você teve... Caralho, borracha! Se nós passasse ali, viado, se nós passasse ali, nós ia se ferrar, mano. Põe mais, põe mais, põe mais. Põe mais aí? É, não, sabe por quê? Porque eu entrei no carrinho que a gente tava vazio. Os guardinha ia falar, mano... Diego de Ná. Isso é louco, viado, aqui nós é aroeira. O Lio, põe mais aí, vado. Mente roupa em cima dele! Ok, we're all set. Cover yourself. Toco o pano, Brunão, soca o pano. Ô, Dimetsch, eu acho que já deu, né? Tá bom, né? Não, coloca mais, véi. Aí, ó, aaaaaaah! Olha só, eu posso botar o pão na minha cara, aqui, ó. Achou, 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 achou. Fica, fica, fica franjinha. Mas fica espelho. É, é verdade. Cabelo de boneca, eu tenho aqui, ó. Vamo lá, Dimetsch. Achou, achou, achou. Mano, quando você passar pelos guardinha, eu tiro o pano na minha cara. Vamo lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dimetsch, a gente ia se lascar, véi. Ok, vamos ver o que nós temos aqui. Ah, não, não. Olha, parece bom. Ô, guardinha, beleza? Sai da frente. Ô, louco, mano. Sai da frente, assim, não ficou. Ok. Time to get rid of that guard now. Mano, canta uma música do Fred Mercury aí, só pra... Velho, eu não sei... Cadê o guardinha? Ih, caramba. Ixi, peraí, deixa eu conversar com o cara aqui. Ei, guardinha. Eita, mano. Aconteceu uma briga, quebrou. Quebrou uma máquina. Tá quebrado, olha lá o... Olha lá o Fred Mercury. Olha lá, Fred. Eu acho que não era a opção certa, meu querido Leo. Não colou, hein. O que esse guardinha tem de bigode, o Brunão tem de costeleta, né, véi? Pegar o lençol. Você saiu do bagulho aí? Isso aí. Roube lençóis. Preciso roubar o lençol, beleza. Ó, Brunão. Vou colocar o lençol na minha mão aqui. Oi. Apareceu uma opção pra você provocar o cara ali, ó. Eu acho que você tenta causar uma briga aí, véi. Opa. O que é esse aqui? Vamos ver aqui. I guess I need Leo in here to help me with this. Cara, ele tá passando um roupa aí, ó. Ah, beleza. Ah, tá, verdade. Então, mas eu preciso provocar o cara aqui, mano. Provóca o cara aí, Leo. Dá um xing da mãe dele, sei lá. Aí, ô, arrombado. Nossa, deu um pedalo a Robinho. Foi ele, hein? Ih, cara. Briga, 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 briga. Vai, vai, vai. Briga, vai. Vai, vai, vai. Tá tranchada. Tá tranchada. Tá tranchada. Beleza. Caramba, pera aí, calma aí. Tem um polícia aqui, tem um polícia aqui. Pera aí, eu tenho que chamar a atenção dele aqui, eu acho, ó. Quer ver, ó? Pera aí, nego. Isso, isso. Não dá. O nome dele, sei lá. Ô, viado. Dá pra você bater, não dá pra você... Não dá, não dá pra... Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Mexe esse policial. Não, não, não. Foi esse aqui? Foi, 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 foi. Vem, 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 vem. Abriu, abriu. Vem, viado. Vai, 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 vai. Passa, 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 passa. Fatiou, fatiou. Vem, vem, vem. Vem, louco, vem, louco. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, franginha. Aperta o botão, aperta o botão aí, ô, Napa. É, pra apertar o botão, doido. Ah, você vai cagar, filho? Sobe aí. Vem, hand me some sheets. Yeah, 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 I'm coming. Dá a mão, dá a mão, dá a mão, louco. Ô, Napa. Não tá aparecendo opção pra mim. Dá um nariz. Ah, tem que pegar o pano, pega o pano, pega o pano. Aí, agora sim. Fala, Napa, mais pano. Mais pano, mais pano, mais pano aqui. Aê, caramba. Vai, Napa! Vai, Napa! Com o nariz, hein? Vou chamar o Raditz. Vou chamar o Raditz, o Napa. Yeah, yeah, I'm coming. Calma aí, calma aí, calma aí, a franginha. Calma, calma com a franginha. Essa foi. Essa é pra quem assistiu o Dragon Ball. Foi. Aê, franginha, conseguimos. Eu acho que vai dar ruim na hora de sair, viado. Vai dar merda, não deu não. Não. Voltamos para aquele local, hein. Sim, sim. Agora vamos fazer aí o... Ó, música de Resident Evil. Tudo bem, eu acho que você vai fazer isso. Ó, mano. Yeah. Pensão no ar. Vamos esperar. Vamos descer. Quem é a primeira? Vamos tirar o Jaquim Polo? Não é um fã de heights? Não, não é realmente. Eu espero que essas frangas... Eu sou o cabelo de boneca. Eu vou na frente. É chifes. Pode ir? Pode, pode. Tem cachorros aqui. Cachorros dos Resident. Esse cenário aí está te lembrando o que, Diego? Anda, esse cenário? Está me lembrando, cara. Vocês dois jogaram o jogo, mano. Tem até 7 de vocês. Outlet, pô. Não, é outro jogo. Outro? D-Max, apareceu alguma opção aqui embaixo pra você, ó. Apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Pra fazer o botão, um quadrado. Ajuda aqui, ajuda. Manter? Vou sair barato pra você mata, hein, louco. Trouxe SBP? Ó o pé, caramba, ó o pé. Pegar no... Pegar no encravado aí. Realmente? É pôr-de-branco. We need a light. Eh, fuck it. I'll go first. Malanapa. You okay? Você caiu na merda. Você que fodeu. Puts. Pera aí, vou colocar o nariz e você vai descendo pau de cebo, tá? Ih, caramba, acabei de ver um cara passando ali, viado. Esse aqui é... Assobração? Você viu? Mano. Tá escuro aqui, véi. Tenho medo do escuro, véi. Pô, lanterna, achei uma lanterna. Você achou? Joga aqui. É, posso salvar a lanterna aqui. Tá escuro aqui. Aqui, apareceu uma opção aqui. Que que é isso aqui? Can I get some light over here? Aqui, ó. Toca o napa. To a lanterna de novo. É, Franja, você tem que descer aqui. Desce aí, você vai estudar de bola. Você vai estudar de... Cadê tu? Cadê tu? Tá me lembrando a sãs que riu agora, hein? That's why we needed some light here. Smart ass, huh? I'm concerned that you think lighting up a dark area is smart. Beleza. Inisto. Não dá pra vir do lado de cá ou de Max? Eu tô tentando chegar perto de você aí, mas eu acho que... Não dá pra passar um terno pra mim aqui não? Não dá, né? Não, acho que não. Vamos lá, calma aí. Vamos pensar aqui. Eu só tenho uma porta aqui que pode ter acesso. Tá trancado. Você tem que fazer alguma coisa não, ô louco? Não tem mais nada aí não que você consiga fazer? Não, mas aqui tem uma opção aqui, calma aí. Ó, talvez eu consiga entregar pra você a lanterna aqui, ó. Não sei. Cadê? Não, mas dá pra mim entrar na água, calma aí. Vai lá, mano. Não, peraí. Essa água riu como d***. Bem, é d***. Você está ficando engraçado agora? Não, eu estou dizendo fãs. Você está esperando na d***. Fãs você, mano. Oi, Leo. Oi, aquela válvula ali, ô... Aí, ó, doido. Uma válvula ali, ó. Não vê nada lá embaixo. Ah, você que tinha que iluminar daí, ô Dimex. É, eu tinha que iluminar pra você. Rodando, a cara. Rodando, a cara. Vai tirar que vai dar no meu rosto aí? Vai sair merda pra tudo que é lado aí. Quer ver? Tá, é uma... Vai dar merda isso aí. Desce aí, ô. Tem uma abertura ali, ó. Ali, ó. Eu estou mirando. Ah, Dimex. Agacha aí, viado. Traz um pouquinho de cocô pra mim. Com milho. Cocô. Nossa. Nossa. Olha isso, cara. Olha que delícia. Eita, é muita merda. Você consegue... Aí, boa. Ei, Vincent. Eu preciso de luz aqui também. Você deu uma luz aqui, Dimex, aqui, ó. Olha lá, Napa. Ilumina a minha vida aqui. Tô respirando. Opa. Ixi, ó. Alguém peidou. Alguém soltou um barrão aí, hein. Ó. Parece uns capirotos. Drenou mais ainda a água, eu acho, hein. Volta pelo mesmo caminho. Ou tem outro caminho. Ah, não. Vai por aí, por aí, por aí. Não, 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 não. Volta, volta. Aí, ó. Tava jogando cocô aí quando você veio. Ó, acho que conseguiu te passar a lanterna. Aí, aqui, ó, aqui, ó. Ô, Bex. Viado, aqui nós é visionário, louco. Agora aqui, vamos ver aqui. Caraca. Vem aí que tem aí, doido. Nossa, sinistro. Estamos todos contando com o senhor, seu 0-B. Pô, tiver cachorro do Resident aí, né? É só uma bica, tá? Eita, porra. Eita, mano. Caralho, borracha. Olha isso, mano. Sinistro, hein. Opa, de Max, apareceu. O, meu querido, saudade de você. Cara, a gente precisa... Isso deve funcionar. Ah, vou ter uma pedra aqui, ó. Vai lá. Vai. Boa. Boa, boa, 0-6. Aí, já pensou, de repente, vocês começam a escutar um... Ah, e alguém cagando, né? E não, geralmente... Espera aí, espera aí, deixa eu olhar aqui pra cima. Pode vir bosta do alto aqui, não sei. Vai. Vamos lá, eu preciso da sua força aqui. Boa. Boa. E nem precisamos contar, a gente foi... Eita, porra, caminho pra direita e pra esquerda. E agora, louco? Tá meio entrosado aqui. Ah, eu vou ver alguém de... Ah, eu vou ver alguém de... Não, vem comigo. Eu vou ver alguém de branco passando aí. É, louco. Ah, vamos seguir... Vamos seguir aqui, ó. Aria. Aria, vamos ver onde que vai dar isso aqui. Mano, vai na frente aí, que eu tô com medo, velho. Não é mal barato. Aqui, ó, o caminho da esquerda aqui, louco. Vai na, ô, Napa, vai na frente, fusão. Você tá louco? Cagasso. Cagasso, tá apertando, viado. Tá passando uma agulha aqui. Mano, eu ouvi um barulho aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ó o coração aí, ó o coração. Você tá louco? Aria é de idade. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, igual uma coisa aí, hein. Os guardinhas, os guardinhas, os guardinhas. Tem que ter que acabar com aquele negócio que é um portão. Acho que preciso de mais uma ajuda aí, né. Preciso de você, preciso de você, isso. Só não vale encoxar, por favor. This way. Nossa, velho, onde nós estamos? Onde nós estamos se metendo, né? Olha isso. Nossa, mano. Vocês não vão fazer isso, velho. Vamos lá. Vocês vão ter que manter equilíbrio pelo jeito. Vamos, vamos. Vai dar merda isso, cara. Beleza. Se me cair, já era. Ó, zero a zero não dá nada, cara. O problema é que eu tô 1 a zero aí. O problema é 1 a zero. Vamos ver como que funciona aqui. Vamos lá. Eita, pô. Ah, pera, tem teste sincronizado. Pera aí, vai. Ai, cara, tô errando. Pera, pera, pera. Calma aí. Pera aí, vai. Não, pera aí. Calma aí, vai. Já. Vai. Já. Já. Vai. Vamos, vamos, Léo. Vamos, Léo. Pera aí, foi mal, foi mal. É, vou... Você tem que vir, tem que vir primeiro aqui. A gente tá junto. A gente tem que fazer o mesmo nível. Vai. Vamos lá. 1 e... Foi. Calma. Foi. Vamos, Léo. Bota o seu. O nariz, cara. Por que vocês não contam junto com as bolinhas? Conta 1, 2. Não, quando a bolinha estiver indo pra esquerda, a gente aperta. Tá, vai. Bolinha pra esquerda, a gente aperta. Vai, calma. Ainda não. Foi. Ah, vai tomar no cu. Eu fiz... Vai, Tio! Foi. Ó o gordinho, ó o gordinho. Só o gordinho passando lá atrás. Foi. Vai. Vai, você, 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 Dex. Tem que vir... Tem que vir, cara. Vai ficar igual. Vai, Dex. Vai, desgraçado! Acho que é um de cada vez, o D-Max. Mas você agora é eu, ó. Vai. Você agora. Não, tem que ser os dois juntos, mano. Vai que tá dando certo, vai que tá dando certo. Vai. Já tá numa altura considerável aí. Se cair, Fih, vai de bunda os dois. Calma, Dex. Cheguei o primeiro, desculpe o primeiro. Vai, vou. Vai. Vem. Sua agora. Vem, vem você. Quando tá fora, não dá. Vai, 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 Dex. O que os caras não fazem pra fugir da cadeia, velho? Ah, tá me dando vontade de peirar aqui, louco. Ainda bem que não deu tempo do Lula jogar esse game, senão ele já ia ter um nome, né? É. Graças a Deus. Agora é você, Max. Calma. Eu vou mais uma vez, calma. Não, não. Vem aqui mais uma vez. Vai. Nossa, o guardinha passando ali, cuzão. Vai, 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 vai. Beleza. Eu vou lá e erro. Sou eu que tô errando esse caralho aqui. Vamos lá. Mais uma, Dex. Caraca, que aflição, mano. Calma. Peida aí não, hein. Peida não? Peida não, hein. É louco. Se apertar a espana. Ah, se alguém peida aí, já. Não peida alta aí não, hein. Vamos lá, estamos chegando. Voltando mais 20 andares ainda. Cara, que dor na virilha, velho. Tô com dor no Valdir. Faz premissa. Agora é eu. Agora é você, Max. Agora é eu. Vai, vem. Nossa, eu errei. Você percebeu que tá ficando menor a barrinha? Não. Não reparei, não. Tá ficando menor a barrinha. Ah, é verdade. Tá mesmo. Eu acho que é a nossa força, velho. Tá ficando menor mesmo. Tamo chegando, tamo chegando. Eu acho que quando a barrinha acabar, vocês vão estar chegando no lugar, eu acho. Peraí, peraí. Tô chegando já, a tampa ali, ó. Vai, 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 Dex. Eu achei que é tempo. Agora é você, Max. Tá chegando aí. Você, você, você. Quando você subir, ó. Já aperto já. Já apertei já. Aí, chegou. Esse daço. Acho que é aí, não é, não? Faltou pouco. Nossa, já agora vai pôr a mão ali, hein? Já. Aqui é que vai pôr a mão. Como é, usa isso? Eu tô com a mão toda fodida, hein? Alguém vai ter que colocar a mão ali. Aê, boa. Caralho, borracha. Ai, ai, o que a liberdade não faz, hein? Caralho, eu quero ver desse daí agora. At last. Fred of Heights. Something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. Noooossss. There's only one place you can get that. The workshop. There's only one place you can get that. Yeah, damn it. Não, mas tem que voltar lá. Que legal. Ah, quero ver voltar, louco. Tira com o dente, morre essa porra. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Vou espanar com o nariz ali, né? Mano, como que eles vão descer agora? Vai ter que descer do mesmo jeito, velho. Vai mesmo. Ah lá, mate. Tá bem, né? Ah, pra descer é mais fácil. Só se jogar. É. Ó, frangia. Fala aí, Napa. Essa é a custeira do Boveli Nelo. É, mano. Sou fã dele. É, leve a chave inglesa. Mano, o que você entenderia? Um mostrou o outro ali. Tem que pegar... É, leve a chave inglesa para a sua cela, né? É o jeito agora. Bem, galera. Nós iremos finalizar essa terceira parte da gameplay por aqui. Temos agora... A nossa missão é levar a chave inglesa para a nossa cela. E aí sim, voltar para aquele caminho para desparafusar, né? Aquela grade e depois ver o que vai acontecer. Bom, Bruno, quais são as suas considerações finais aqui para essa terceira parte dessa gameplay? Cara, cada dia que passa, cada capítulo que a gente vai passando, né? Nossa, tá ficando mais empolgante, né? Tipo, as passagens, que é onde que a gente tem que passar. Meu, tá ficando alucinante, cara. Estou cada dia mais ansioso para vazar daqui, nesse local aqui. Eu não queria falar nada não, mas tem uma pinta amarela na sua testa. Só para deixar essa leitada. Meu querido... Meu querido... Meu querido... Meu querido Alien, Playbr, a cota de acessibilidade da nossa série aqui. Comentarista, o que você achou dessa terceira parte, meu querido? Essa parte eu achei muito louca. Eu estava rachando o bico até agora naquela parte lá que você falou. Joga umas roupinhas em cima de mim aí. Cara, eu nunca ia pensar nisso, velho. Cara, eu imaginei, porque foi o cabelo de boneca aí, o Vincent... Ele entrou dentro do carrinho, mas sem nada. Eu vi que estava vazio. Eu falei, mano... Cara, eu imaginei também. O policial vai revistar, mas ele está aqui a chave, velho. Eu falei, mano, eu jogo as roupas aí, pá. E essa última parte agora foi embaçada, mas... Foi três, tem, mano. Foi, foi. É, o começo a gente pernou um pouquinho, mas depois a gente pegou um embalo e conseguimos. É, do jeito, né. O deck conseguimos aí subir. Provavelmente, mais pra frente aí, vocês vão ter que subir lá de novo, do mesmo jeito. Provavelmente, tem... Espero que não. Espero que eles já subam lá direto, já. Bom, vou finalizando mais uma parte da gameplay. Galera, não deixem de avaliar o vídeo, é muito importante para a nossa divulgação. Não deixem também de acessar os canais do Bruno Gameplay e também do AlienPlaysBR. Estarão na descrição do vídeo, beleza? Até a próxima parte da gameplay, se Deus quiser um leão forte. Valeu, galera. Abraço a todos e até... Até mais! Tchau. Tchau.